Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Vila! Pessoal, antes de começar esse vídeo não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e inscrever no canal minhas parceiras que vão estar aqui na descrição do vídeo, beleza? E também nos acompanhar nas redes sociais que vão estar passando aqui. Pessoal, eu estou bem melhor, né? Falei pra vocês que ia demorar sair vídeo aqui no canal, né? Porque eu fiquei meio doente, tá pessoal? Com dor no estômago. Eu tive muita dor no estômago, tanto que eu fiz uma endoscopia agora, falta levar pro médico. Foi ontem de manhã, às 9 horas da manhã. Falta levar pro médico, o médico veio, tá? Então eu dei uma melhorada, tá? Passou a dor. E hoje eu vim aqui agradecer a vocês, tá? Comentário lá no vídeo, melhoras, né? Agradeço a todos vocês, agradeço a Deus. Beleza? E gente, lembrando, quem quer beijinho, coloca aqui embaixo nos comentários, são as 5 primeiras pessoas. Eu mando no próximo vídeo. Quem me pediu nos vídeos anteriores, eu vou mandar nesse vídeo, no final do vídeo, beleza? E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, tá? Que é se a vida fosse respondida ao contrário, né? Em dia de escola. Isso mesmo, pessoal. Lembrando que... Escola? Lembrando que esse vídeo não é pra vocês fazerem isso, tá? É só uma brincadeira. Não vai motivar vocês a não estudar, a não querer ir pra escola. É só uma brincadeira se a vida fosse respondida ao contrário, ou seja, se as coisas fossem tudo ao contrário, em dia de escola, em dia de aula. Beleza? O vídeo ficou bem legal, espero que vocês gostem. Se vocês gostam de vídeo, já deixa o seu like. Beleza, pessoal? E deixa de enrolação e vamos lá pro vídeo. Mãe, tirei tudo 10 no boletim da escola. E quem mandou você tirar 10? Hein? Quem mandou você tirar 10? Eu não mandei você tirar tudo 10 no boletim, não. Pois tá de castigo. Ai, meu Deus, mãe. Hoje é dia de prova na escola. Por favor, me ajuda. O que eu faço? Hoje, minha filha, é só colar. Cola lá na prova, lá, que você acessa aí e consegue tirar nota boa. Pô, não precisa estudar não, é só colar. Filha. Oi, mãe. Eu preciso acordar se ele for ir pra escola, né? Não, minha filha, não precisa acordar se ele for ir pra escola, não. Pode acordar mais tarde. Mãe, eu tô indo bem em todas as provas. O que é que eu vou ganhar se eu passar de ano? Oxe, se você passar de ano, você vai ganhar nada. Nada, nada, nada. Agora, se você não passar, aí eu posso te dar um iPhone 7. Mas não pode passar de ano. Ai, que saco. Amanhã vai ser filiado. Ah, eu queria estudar no filiado. Mãe, a professora mandou o violete pra você. É porque eu tô fazendo o bagunça na sala. Você vai me bater? Como é que é? Ela te mandou um bilhete porque você tava bagunçando? E o que que tem bagunçado? Não pode mais nem bagunçar? Não, não vou te bater, não. Então, pessoal, gostaram do vídeo? O vídeo ficou bem legal, não é mesmo? E agora nós vamos pros beijinhos. E o primeiro beijinho vai para a Fabi Tavares, um beijo. Elisa Vitória Kiddes, um beijo. Luiz Chin, um beijo. Ana Esther, um beijo. E divulgação de canais, um beijo. Lembrando, quem quer beijinho, coloque embaixo nos comentários. São as cinco primeiras pessoas. Você vai fazer... Ó, quer ver? O que que é isso, Ana? Carinha fofa. A carinha fofa da Isabela, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.